E aí galera, aqui quem tá se falando é o Arthur BR e hoje a gente tá gravando mais um vídeo de Free Fire E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Quando a partida já tiver começado, eu volto com vocês! Eu vou cair em Peck, bem lá pra frente de Peck, eu não gosto de cair aqui atrás não, porque se não, já sabe, morte, morte não acerta! Eu prefiro cair nessas casinhas aqui que é mais fácil! Vamos lá! Tchau! 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 Já comecei morrendo aqui Vou descer Desci Vou começar uma partida não ranqueada porque eu sei que vou descer Vou virar em esquadro aleatório Mais fácil Vou descer Oh my God. Vamos lá. 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 Cuidado. Me ajuda aí, velho. Oh, ajuda, merda. Vamos lá. 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 O panda E esse pacote aqui E eles Só isso aí Aí eu vou gravar um vídeo Então foi isso Espero que tenham gostado Então tchau